Olá amigo, tudo bem? Hoje iremos falar sobre figuras ou valores rítmicos. Você sabe a relação de tempo entre as figuras? Então vamos lá. A figura na música atual que tem a maior duração é a semi-breve. Já existiram antes figuras com mais duração, a breve por exemplo, a longa. Só que atualmente a figura com maior duração é a semi-breve, que vai ser representada pelo número 1. Também temos a pausa de semi-breve, que é a figura que representa silêncio e tem a mesma duração da figura de som da semi-breve. Depois nós temos a mínima, que é a figura que vale metade da semi-breve. Ou seja, no tempo que você toca uma semi-breve, você consegue tocar duas mínimas. A mínima vale metade do tempo da semi-breve. A mínima nós iremos representar pelo número 2. Uma maneira de você lembrar desses números é pensar o seguinte. A semi-breve é representada pelo número 1. A mínima é representada pelo número 2. Pensa dessa maneira. Porque no mesmo tempo em que eu toco uma semi-breve, eu consigo tocar duas mínimas. Vamos imaginar aqui uma suposição que a semi-breve valha quatro tempos. Então, em quatro tempos que vale a semi-breve, eu consigo tocar duas mínimas. Quatro dividido por dois dá quanto? Dois tempos. Ou seja, uma semi-breve valendo quatro tempos, a mínima vai valer dois tempos. Logo, em quatro tempos a gente consegue fazer duas notas que valem dois tempos. Vamos imaginar agora que a semi-breve... Vamos mudar aqui. Vamos imaginar que a semi-breve dure dois tempos. Quantos tempos vai valer a mínima? A mínima é metade da semi-breve, porque no tempo de uma semi-breve eu toco duas mínimas. Então, se a semi-breve valer um tempo, a mínima... Se a semi-breve valer dois tempos, a mínima vai valer um tempo. Logo, em dois tempos que eu faço uma semi-breve, eu consigo fazer duas mínimas. É sempre nessa relação. Dobro, metade. Então, vamos continuar. A próxima figura é a semi-mínima. A semi-mínima a gente pode representar pelo número quatro. Porque, pensa comigo, o número um é a semi-breve. No tempo que eu toco uma semi-breve, eu toco duas mínimas. Número dois. Número quatro, semi-mínima. Porque no mesmo tempo que eu toco uma semi-breve, eu toco quatro semi-mínimas. Pode ser uma maneira boa de você lembrar dessa relação em números. Porque... Por que vem esse número dois, por exemplo, da mínima? Porque é representado por um sobre dois. A fração, que significa a metade. Mas aí é mais fácil você pensar dessa maneira que eu falei anteriormente. Tá certo? A próxima nota, a próxima figura ou valor rítmico vai ser a colcheia. A colcheia a gente representa pelo número oito. Lembrando que cada uma dessas figuras, a gente também tem as pausas. A gente tem a pausa da mínima, a pausa da semínima, a pausa da colcheia. Vamos agora para a próxima figura. A semi-colcheia. A semi-colcheia a gente já vai representar pelo número dezesseis. Também temos a pausa de semi-colcheia. A próxima é a fusa. Iremos representar pelo número trinta e dois. E também temos a pausa da fusa. Agora temos a semi-fusa, que representamos pelo número sessenta e quatro. E temos a pausa da semi-fusa também. Por que sessenta e quatro? Aquela mesma relação. No mesmo tempo que eu toco uma semi-breve, eu vou tocar sessenta e quatro semi-fusas. Ou seja, é um negócio muito voado. Fazendo isso, por exemplo, aqui cantando, vamos imaginar que a semi-breve vale a quatro tempos. Quantos tempos vão valer a mínima? Aí você vê ali na ordemzinha. A que está em cima sempre vale o dobro da que está logo embaixo. A que está, vamos supor, a mínima ali. Vamos pegar como referência a mínima. A mínima, se você olhar ali na pirâmide das figuras, você vai ver que a mínima, acima dela tem a semi-breve. Abaixo dela tem a semi-mima. Só pensar na mínima aqui, que acima tem o dobro de tempo e que abaixo, um nível, vamos pensar nível, né? Tem metade. Então vamos pensar que eu nunca vou determinar um tempo específico, porque isso você vai aprender depois, quando tiver um número de baixo indicando qual figura vai valer um tempo. Então assim, não vamos deixar isso para agora. O número vai ser justamente por aqueles que eu falei agora há pouquinho. Vamos supor que tiver um número quatro embaixo. Aí você lembra, qual figura que é representada pelo número quatro? Eu tinha falado que é a semi-mima. Aí vai valer um tempo naquela música. Mas não é sobre isso que eu estou falando agora, tá ok? Então vamos imaginar aqui, agora na hierarquia ali. Vamos imaginar que a mínima tenha dois tempos. Quem está um nível abaixo? É a semi-mima. Então você vai ver que a semi-mima vale metade. Porque quem está abaixo, relação metade. Quem está acima, relação dobro. Então a semi-mima está um nível abaixo da mínima, correto? Se a mínima valer dois, qual é a metade de dois? É um. Matemática, mas é coisinha simples, tá bom? Agora vamos ver na mínima quem está acima. É a semi-breve. Se a mínima vale dois, acima é dobro. Qual é o dobro de dois? Quatro. Ou seja, neste caso, a semi-breve vai valer quatro tempos. Vamos continuar aqui, seguindo a hierarquia. A gente viu que a mínima tem dois tempos. Metade de dois é um. Ou seja, a semi-mima vale um tempo. E abaixo, a colcheia. A colcheia vai ser relação metade da semi-mima aqui. Então se a semi-mima está valendo um, a colcheia vai valer meio tempo. Vamos mudar tudo agora. Agora, vamos imaginar que a colcheia esteja valendo um tempo. Então vamos aqui, na colcheia, valendo um tempo. A que está logo acima é a semi-mima. A que está acima é relação dobro. Qual o dobro de um? É dois. Nesse caso, então, se a colcheia vale um tempo, a semi-mima vai valer dois tempos. Vamos continuar subindo. Se a semi-mima, nesse caso aqui, está valendo dois, a mínima vai valer quanto? É o dobro. Então vai valer quatro. Agora vamos retomar aqui a colcheia. A colcheia, eu disse que está valendo um. Se eu descer, é relação metade. Então qual é a metade de um? É meio tempo. Então, neste caso, a semi-colcheia vai valer meio tempo. Então é interessante você entender essa relação matemática dobro, quando a figura está um nível acima, e metade, quando está um nível abaixo, para você não ficar decorando que a semi-mima vale um tempo, que a mínima vale dois. Não é isso. Essa duração vai depender do número de baixo na fração ali do início de cada música. Tá bom? Então, o interessante é você primeiro entender essa relação matemática. Tá ok? Então vamos recapitular as figuras. Semi-breve, que a gente representa pelo número um, que também tem a pausa de semi-breve. Mínima, que a gente representa pelo número dois, e também tem a pausa de mínima. Semínima, que representamos pelo número quatro, e também tem a pausa de semi-mima. Colcheia, que representamos pelo número oito, e também tem a pausa de colcheia. Semi-colcheia, que representamos pelo número dezesseis, e a pausa de semi-colcheia. Fusa, que o número que a gente usa para representar é o trinta e dois, e a pausa de fusa. E para fechar, a semi-fusa, número sessenta e quatro, e a pausa de semi-fusa também. Tá ok? Essa base é interessante a gente ter essa relação matemática, para depois a gente começar a colocar isso em prática. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Passa na página Eduardo Japão, no Facebook. Passa também lá no Instagram, arroba Eduardo Japão Músico. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá certo? Se você tem o interesse de estudar música, nós temos o curso online, Estudando Harmonia com Eduardo Japão. Tá? E lembre-se sempre, Estude Música! Estudando Harmonia com Eduardo Japão